Sim, mãe. Sim, sim. Não, eu tô indo bem nos treinos. É, bola no meu pé é gol. Ah, e o professor já falou quando é que eu vou estrear, né? Eu acredito que logo. Tô jogando demais, tô jogando demais. Não, pode deixar que eu aviso. Tá, mãe? Beijo, tchau, tchau. Tchau, amor. Tô indo treinar. Tchau, amor. Bom treino. Obrigado, amor. E aí, poderoso? Oi, pai. Pai, onde nessa malatuda? Embarra, pai. O meu dá de sempre, né? Pô, tô indo treinar, papai. Imagina se tivesse indo jogar. Você que foi, né? E vai estrear agora, pai? Cara, eu não sei. Esse joguinho fácil aí, eu nem peço pro Teodoro me colocar, entendeu? Eu acho que logo eu faço a minha estreia. Mas quando estrear, avisa lá no grupo do condomínio, né, pai? Pô, pode deixar, meu parceiro. Valeu? Valeu, vai lá. Como é que meu foi? Meu amor! Meu amor! Oi, o que que foi? O amor? Nem sabe. O que aconteceu? Vou fazer a minha estreia no time, meu amor. Sério, amor? Tu vai ser titular? Claro que sim, meu amor. O que que é reserva? A única coisa que tá na reserva aqui em casa é o nosso carro. Ai, que legal, amor. Que legal. Ai, amor. Eu vou mandar no grupo da família pra todo mundo vir aqui em casa pra assistir o jogo, né? Eu vou avisar eles, tá? E aí, grupo da família? Seguinte. Passando aqui só pra avisar que o papai vai estrear no próximo jogo. Ó, vem todo mundo aqui pra casa. Beleza? Vamos assistir energia positiva que o pai vai meter gol. O pai vai bagunçar. Vamos meter gol e dedicar pra vocês. Beleza, família? Beijo, beijo. Amo todos vocês. É nóis. É nóis que o pai vai estrear. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá que vai começar agora, hein? Uhul. Bom time, hoje é um jogo muito importante pra nós. Infelizmente, estamos com 7 faltas. 5 no departamento médico e 2 por suspensão com cartão. E tem gente nova na estreia hoje. Todos aqui são peças fundamentais para o nosso time. Precisamos entrar focados para conseguir a classificação, time. Vamos lá. Estamos aqui com o professor Aloysio. Professor, hoje um jogo decisivo. Sete desfalques na equipe. O que a torcida pode esperar do jogo de hoje? Bom, vocês da imprensa sempre olhando o lado ruim do grupo, né? Mas eu confio totalmente no grupo. Olha ele! Olha ele lá! Hoje teremos estreias também que vieram agregar ao nosso grupo. E a torcida... Sim, mas... Ele tá no banco. Pelo que ele tava falando, ele ia começar de titular. Calma, gente. Acho que ele entra no segundo tempo pra decidir, né? Não sei não, hein? Ah, ele tem que entrar no segundo tempo, cara. Senão, bah, tá louco. Mas será que ele vai entrar no segundo tempo? Bah, tem que entrar... Ó, peraí que ele mandou um áudio aqui no grupo da família. Só um pouquinho. Vamos voltar pra todo mundo escutar aqui. E aí, família? Beleza? O professor disse que vai me colocar no segundo tempo. Aí vai me colocar pra decidir o jogo. Tá, então fica assistindo aí no segundo tempo. Eu vou entrar. Beijo, beijo. Eu amo todo mundo. Ah, que bom, que bom. Vai, por favor. Vai dar, hein? Vamos lá, vamos lá, galera! Vamos lá que agora vai começar o segundo tempo, hein? Tá, mas e aí? Ele não ia entrar agora no segundo tempo? Mas ele vai entrar na metade do segundo tempo. Ele vai entrar. Ah, mas tá louco, Tchê! Vai, vai! Ei, professor! Você foi pro cartão, professor! Ah, machucou, cara, machucou. Ei, aquece, vem! Aquece, vem! Aquece, vem rápido! Vamos! Ei, professor! Não tu, moleiro! Ei, professor! Troca aqui, ó! Vamos, vamos, vamos! Ei, professor! Saiu lá! Já saiu! Vai, vai, vai! Vamos, time! Vamos pra cima! Ei, Didi! Não dá mais? Tem certeza, Didi? Falta pouco, Didi! Não aguenta? Boleiro! Aquece, vem! Olha lá! O treinador chamou ele! Ele vai entrar agora! Ele vai entrar! Ele vai! Boleiro! 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 Vai, vai, vai! Ih, tá mãe, avô! Que, que deu, ó? Eu não acredito! Boa, time! Boa! Boa! É o que papai?